Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma novidade que todo mundo queria e pede desde o lançamento. O Transmog, pessoal. O Transmog foi confirmado pela Ubisoft, tá? Basicamente, o Transmog é a troca de aparência, a troca de visual existente em muitos jogos de RPG hoje em dia, inclusive em Odyssey, penúltimo título da franquia. Lá em Odyssey, como vocês sabem, é possível a gente trocar o visual de cada peça do traje, assim como também cada peça de armadura. Isso não é possível em Valhalla hoje. Todos nós achávamos que a troca de visual já estaria disponível desde o início, no lançamento, mas não foi o que aconteceu. Por algum motivo, a empresa não adicionou, mas eu já sabia que seria questão de tempo, assim como o tão esperado New Game Plus. Muita gente me pergunta sobre o Transmog e agora nós temos uma resposta oficial, pessoal. Embora sem uma data específica ainda, ele vai sim chegar. A confirmação veio através de uma resposta que a empresa deu a um usuário que a questionou sobre isso, provavelmente por meio do suporte oficial, né? E o link eu vou deixar na descrição também, tá? A resposta foi a seguinte, abre aspas, obrigado por entrar em contato com o suporte da Ubisoft, permita-me pedir desculpas pelo atraso em nossa resposta. Eu entendo o que você leu em um artigo que os jogadores seriam capazes, né, de trocar os visuais de todas as armaduras e armas que conseguisse. Podemos confirmar que esse recurso estará chegando em Valhalla, no entanto, não temos uma data determinada e quando exatamente vai ser entregue. Pra obter mais informações sobre isso, sugiro ficar de olho nos fóruns da Ubisoft, fecha aspas. Pronto, a todos que queriam a resposta tá aqui, pessoal. Embora, né, repito, sem data nenhuma, tá confirmado. Outra dúvida é sobre o New Game Plus, né, o NG+, e eu acredito que sem dúvidas teremos também essa opção em Valhalla, tendo em vista que geralmente, né, chega alguns meses depois do lançamento, se tivermos como base aí os jogos anteriores, tá? Qualquer novidade eu vou tá trazendo pra vocês. Esse vídeo é um vídeo bem curtinho mesmo, apenas pra tá trazendo a novidade geral, né, pra que vocês estejam cientes e não se desesperem mais, tá? Hoje em dia, se você usa, né, por exemplo, aí o traje do guerreiro Galoglack, você gosta dos atributos que esse traje traz, mas você adora a aparência do traje do mentor, por exemplo, você vai poder fazer isso, cara. Você vai poder usar a armadura do Galoglack, porém, com a aparência do traje do mentor. Mesma coisa com arma, sei lá, eu acho muito louco, né, usar duas lanças. Inclusive, a minha lança favorita é a Kungnir. Só que eu não sou muito fã desse lance dela ficar brilhando e tal. Mano, acabou esse problema. Ou melhor, vai acabar esse problema, porque eu vou poder trocar a aparência dela pra qualquer lança normal. Galera, é só esperar. Assim que confirmado a data, eu também vou estar trazendo um vídeo aqui, mostrando em detalhes, e a gente vai conversando sobre isso, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa lojinha virtual. Existem itens exclusivos do canal feitos com muito carinho pra você. O link tá na descrição, como também o link do Insta... Ou melhor, do Instagram... Ah, também vou também, vai. Mas do Twitter, que é o local onde eu peço pra vocês me seguirem, tá? Porque lá é o lugar onde eu trago todas as novidades de AC em primeira mão. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!